O portal AgroLink está aqui na AgroBrasília, no estande da New Holland. E eu estou agora com o Juliano Mendonça, que é especialista de marketing, e vai nos contar sobre um pouquinho das atrações que a New Holland trouxe. Aqui atrás a gente tem o T9, que é um dos maiores tratores aqui da feira. Eu queria que tu me contasse um pouco da New Holland. A New Holland tem muita tradição no Brasil. Ano passado completamos 40 anos aqui. E a gente procurou, esse ano, trazer todo o nosso portfólio de produtos. Então, a AgroBrasília, atualmente, é uma das feiras mais importantes aqui do Centro-Oeste. Então, nós trouxemos todos os produtos que estavam em exposição na Grishow. Nossa linha completa de colheitadeiras, nossos tratores que vêm de 55 cavalos até 560. Inclusive, esse aqui atrás é o maior trator em exposição na feira. Também trouxemos o nosso pulverizador e o nosso lançamento aqui do lado, que é a nossa plantadeira PL-6013. Então, gostaria de convidar todos os clientes para dar um pulinho aqui no nosso estande, porque está bem bacana. Estamos com uma equipe grande de fábrica, com quase 20 pessoas, e que estamos aqui aguardando vocês para tirar todas as dúvidas e curiosidades. Juliano, só para finalizar contigo um pouquinho mais sobre a empresa, a gente tem exposição aqui, duas grandes colheitadeiras, o maior trator. Como está sendo visto pelo produtor rural que está visitando a feira todas as novidades? Eles estão vendo com muito bons olhos, porque hoje a gente tem um grande problema da janela de plantio e colheita, cada vez menor. Então, com essa necessidade, eles precisam de equipamentos maiores. Então, a New Holland, vendo isso, ela trouxe os seus maiores equipamentos que estão no mundo para a Agrobrasília. Eu conversei com o Juliano Mendonça, que é especialista de marketing da New Holland, e eu estou na Agrobrasília, que se estende até sábado, 20 de maio. Aline Merladete, para o portal AgroLink.